Eu sou meu patinão, meu vicião, meu patinão Eu sou meu patinão O agarro branquinho é a nova faz razão O meu patinão é o meu grupo de capoeira O meu patinão é o meu grupo de capoeira O meu patinão é o meu grupo de capoeira O meu patinão é o meu patinão O meu patinão é o meu patinão O olho patinão O braquinho é a nova faz razão Oredo de burro branquinho é a nova faz razão Repressão Pode balançar Pode balançar Pode balançar Pode balançar Pode balançar comigo Vem, 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 vem Ela vai dançar e você vai ganhar Vai, 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 vem Vem, vem, vem Balançar Sucesso é a delícia, Maria Vem Novidade na praça Vai, vai